Meditação Matinal 21 de Setembro, Sábado Oração nas vitórias E tendo os despedidos, subiu ao monte para orar Marcos 6, 46 Qual é o seu sentimento depois de uma grande realização ou vitória espiritual? Você fica confiante e independente ou mais sensível e dependente do Senhor? É interessante observar o exemplo de Jesus Depois de suas maiores realizações, ele se tornava mais dependente do Pai Quanto maior sua conquista, mais necessidade ele sentia de oração Jesus havia acabado de alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes Todos estavam eufóricos, queriam fazê-lo rei E ele experimentava o auge de sua aceitação pelos discípulos e pelo povo Se quisesse uma oportunidade para aproveitar a fama e dormir tranquilamente Aquele seria o momento ideal Porém, em vez disso, subiu ao monte para orar O Senhor celebrava suas vitórias com mais oração E enfrentava suas lutas aumentando a comunhão Ele sabia que se deixasse de orar ao comemorar suas conquistas Estaria em sério risco e o inimigo não perderia a oportunidade Se não intensificasse a comunhão nos momentos de dificuldade Perderia sua fonte de poder e seria dominado pelo desânimo Jesus enfrentou cada situação pelo poder da oração Ao mesmo tempo, os discípulos observavam suas atitudes E aprendiam como ele enfrentava de joelhos os desafios Eles viam que nas horas de oração particular Jesus em sua vida terrestre recebia sabedoria e poder Isso despertou neles a mesma necessidade Quando Jesus subiu ao monte para orar Deus o preparou para a feroz tempestade que viria a seguir Os discípulos foram direto para o mar da Galileia Embarcaram sozinhos e ficaram desesperados Quando uma terrível tempestade os assolou Jesus estava preparado para resolver aquela situação Porque havia dedicado um bom tempo em comunhão com o Pai Por isso andou sobre as águas e acalmou o mar e os ventos Devemos celebrar nossas realizações espirituais Fortalecendo a conexão com o céu Depois dos picos, vem os vales Depois da bonança, muitas vezes, vem a crise Depois da calmaria, forma-se a tempestade Aquele que sobe a montanha de mãos dadas com Deus Sempre descerá para o vale carregado em seus braços Intensifique a oração nas vitórias E Deus renovará suas forças para as batalhas que virão